Fala agora de agronegócio, um dos principais pilares da economia brasileira e, obviamente, catarinense. O setor fecha o ano batendo recordes extraordinários em exportação de proteína animal. De janeiro a novembro deste ano, o Estado aumentou em 11% a quantidade de carne suína enviada para o exterior, registrou um crescimento robusto de 21% no faturamento e deu exemplo nacional. Você vai ver agora, na primeira reportagem da série Mending SC, como o Estado é gigante nesse segmento, lidera na produção e exportação de suínos e tantos outros produtos que a gente gosta de ver na mesa. Essa é a maçã Fuji, bonita, suculenta, nutritiva, produzida na Serra Catarinense, considerada uma das melhores do mundo. Também é daqui, da região do Alto Vale, a cebola que alimenta milhares de brasileiros. E o que falar das ostras? Mais de 90% da produção nacional saem das águas catarinenses e ganham fama em restaurantes renomados no país inteiro. E não para por aí. O Estado ocupa ainda o primeiro lugar no ranking em produção e exportação de suínos. É o segundo que mais exporta frangos. E é importante frisar, para os países mais exigentes do mundo, onde só os melhores têm acesso. O Estado também tem no cardápio variado de produtos, grãos como soja, milho, alho, tabaco, banana, leite e por aí vai. E vamos levar em consideração o seguinte. Santa Catarina é um dos menores estados do país. Ocupa pouco mais de 1% do território. Mas é um gigante na agricultura, na pecuária, enfim, no agronegócio de forma geral. Cada região tem sua força e todas juntas fazem do Estado referência no setor. Se a economia de Santa Catarina se mantém acima da média brasileira, mesmo durante a pandemia, muito se deve ao agronegócio. Temos uma vocação natural para o agro. Toda a nossa colonização, toda a nossa cultura, os centros de pesquisa, de experiência, universidades, colégios agrícolas e cursos técnicos têm feito com que Santa Catarina esteja uma referência em educação, formação de mão de obra de qualidade. E isso é uma referência também para o agro, que tem introduzido resultado extraordinário para o Brasil. E, evidentemente, nós temos sido um Estado exportador. Chegar no nível que Santa Catarina está não foi tarefa fácil. Foram décadas de um trabalho que começa lá no campo, junto aos produtores rurais, e se estende para uma cadeia imensa, que passa pelas agroindústrias, fornecedores, até chegar ao consumidor. A exigência para todos é uma só, excelência. Na produção, no processamento, na distribuição, até chegar lá na ponta. Cada parte cumpre regras rígidas de sanidade e segurança alimentar. Com isso, o Estado acumula títulos importantes, que abrem as portas do mundo para a carne produzida aqui. Somos livres de febre aftosa sem vacinação há mais de 20 anos, reconhecido pela OIE. Nós temos o melhor controle sanitário do país, tudo na origem. Todos os nossos rebanhos são brincados. Temos controle de toda a nossa produção. Esse é o grande diferencial. E temos o Estado com o melhor controle da brucellose e tuberculose. Isso é um avanço extraordinário para a economia de Santa Catarina e para o bem-estar animal e o bem-estar dos clientes, dos consumidores. E pensar que tudo isso é feito a partir deles, dos pequenos produtores, que são maioria no Estado, somando mais de 500 mil pessoas no campo. A riqueza catarinense vem principalmente da agricultura familiar. É um esforço conjunto que faz Santa Catarina bater recordes em exportação. De janeiro a novembro deste ano, o Estado mandou para fora mais de 530 mil toneladas de suínos. O faturamento ultrapassou 1 bilhão de dólares. Proteína de extrema qualidade que entra em mais de 60 países. Não é à toa que o agronegócio representa hoje 70% das exportações catarinenses e 30% do PIB. Um gigante que alimenta milhares de pessoas no Estado, no Brasil, no mundo. E toda a qualidade de vida, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento dos serviços, da indústria, todo este lado urbano de Santa Catarina, ele é diretamente impulsionado pelo setor do agronegócio. Então, onde existe um agronegócio que se desenvolve, onde existe cooperativismo, onde existe a união e a integração do campo com o urbano, você tem ali uma melhor qualidade de vida.